No mundo de hoje, é impossível você não ficar conectado. A gente fica ali, on, o tempo todo. Doido pra ganhar likes. Conseguir mais seguidores. Bater o recorde de vídeos. Fazendo downloads. E cliques. Muitos cliques. Mas às vezes, a melhor forma de se conectar é ficando off. Ah, as redes. Mitsubishi Motors. For you, for off. Tchau, tchau.